Doce de goiaba, sorvete de cambucí, mousse de uvaia ou de ingá, suco de pitanga, geleia de jabuticaba. As possibilidades de receitas com a diversidade que se produz na região da Cantareira são para todos os gostos. Todas essas delícias são feitas a partir de frutas de espécies utilizadas na restauração da Mata Atlântica. Veja mais sobre isso e também sobre como contribuir com esse sistema semeando água. Acesse o site e conheça mais.